66 retroescavadeiras foram entregues nesta quarta-feira ao município de Jales, em São Paulo. Mais de 16 mil agricultores familiares vão ser beneficiados. As máquinas vão melhorar as estradas que transportam produtos da agricultura familiar da região. É a terceira vez que São Paulo recebe máquinas do PAC-2. Até agora são 244 municípios contemplados. A previsão é de que 521 municípios paulistas recebam 1.385 máquinas do programa, totalizando um investimento de quase 400 milhões de reais.